Oi, eu sou Tris Caldas, tenho 30 anos, sou médica, sou do interior de Goiás, sou apaixonada pela minha profissão, atuei sim na linha de frente contra o Covid. Em relação ao Big Brother, eu estou indo focada no jogo. Eu sou muito intensa, sou muito verdadeira, tu gosta de holofote, gosta de aparecer, gosta de... Que brilho! Eu sou Thiago Bramanel, eu tenho 34 anos, mas por que citar Big Brother cê precisa? Eu acho que Big Brother não é sobre precisar, é sobre querer e eu quero. Eu amo dançar, amo cantar, amo jogar, eu tenho que controlar pra não me exaltar. Cara, eu amo Big Brother e agora vou poder ser uma das peças de ganho. Eu sou Rodrigo Mussi, tenho 36 anos, sou do interior de São Paulo, eu trabalho como gerente de contas numa multinacional. Eu gosto da farra, eu gosto da pegação, eu me venho de longe, acho que eu sou um eletrotop, aquele cara padrão, mas eu não sou, tenho uma história de vida incrível. Sou uma pessoa que eu acorto pra vencer, porque eu não tenho a opção de dar errado. Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, eu sou extremamente competitivo desde... Meu nome é Bruna Gonçalves, eu tenho 30 anos, sou de Milópolis, Rio de Janeiro, bachada feminense, sou bailarina e influenciadora digital. Quando as pessoas ficam falando assim, ah, você é a Bruna, esposa do Milano, eu não tenho problema nenhum contar isso, mas eu também sou a Bruna Gonçalves, que tem a minha história de vida, que tenho muito pra mostrar. Olha, eu sou uma BPP maníaca, por isso que eu tô preparada por entrar, porque eu já fui a pessoa, ela contava nele, entendeu? Eu tenho uma vitrine de julgamento, a pessoa vai julgar todas as minhas atitudes. Oi! Eu sou a Silane, eu moro em Valparaíso de Goiás, sou professora de Biologia e tenho 26 anos. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar, foi a primeira vez que assinaram a minha carteira, e aí nunca mais eu parei de trabalhar. Já fiz tanta coisa nessa vida. Meu maior orgulho é, de fato, ter conseguido começar o mestrado, né? Porque a minha mãe, ela sempre lutou pra gente conseguir estudar. Olha, eu quero tudo! Eu sou a Lina Pereira, também conhecida como Linda Quebrada, tenho 31 anos, sou uma artista multimídia, participadora cultural, cantora, atriz, eu sou uma exceção. A grande maioria das travestis não tem a possibilidade de trabalhar e atuar e ter dignidade na sociedade, assim, né? Eu sou uma... Eu sou Marcos Vinicius Fernandes de Souza, eu tenho 23 anos, sou natural do Ceará, sou concurseiro, mas atualmente eu trabalho na internet como sendo uma influência da baixa renda. Eu já chego no canto, minha cara até não sei o que eu sou bom. As pessoas falam pra mim que eu sou muito alegre. Onde eu chego, eu já tô chamando a atenção de todo mundo. Então, eu acho que lá, tendo fecho toda semana, eu não vou me acabar. Ah, meu filho, só saio lá carregado. Eu tenho 32 anos, nasci de criado na zona norte do Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa muito transparente. Se eu não tô gostando de alguma coisa, você vai perceber. Eu quero me jogar. Nas provas de resistência, eu só saio carregado. Eu acho que o meu lado de atleta vai aflorar mais nesse momento aí. É o maior programa de entretenimento do país. Todos os olhos estão voltados pra esse lugar. Pô, muita gente gostaria de estar no meu lugar. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu trabalho atualmente no Salão de Beleza, né? É um Salão de Beleza meu e da minha mãe. Com 9 anos, iniciou. Uma manchinha bem pequenininha no olho. Desculpei depois de um ano e meio que era realmente o vitíligo. Eu tinha vergonha, tampava. Até eu conseguir entender o que é e me respeitar dessa forma. Sando a ladeira, gosto de conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Sou um pouquinho controlador. Eu tenho 20 anos, sou de policiadora. Eu sou uma empresária. Hoje eu tenho 13 milhões e 500 pessoas. Assim, eu vou cancelar nada. E espero não serem do Salão de Beleza. Não me considero pegadora. Sou um clima excelentico, inclusive. Não posso deixar... Eu sou minha Marques, tenho 25 anos. Nasci em João Pessoa, Paraíba. Mas eu moro em Carabaru, Pernambuco. Fui minha de Pernambuco e também já estudei física. Eu era a única mulher. Eu vi aquilo como um desafio. Eu falo muito, bebo muito, grito muito. É tudo muito. Eu acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas. Eu sou um bom comentarista. Estou indo lá para ganhar um milhão de peso, né, minha gente? Então tem... Meu nome é Maria. Eu tenho 21 anos. Sou cria da Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro. Sou atriz, cantora e tudo que a arte me permite ser. Eu não tive tempo para curtir festa. Minha adolescência foi muito presa. Então, pelo menos lá, eu estou no meu tio. Ah, eu estou na frente do Brasil inteiro. Não estou nem aí. Agora vem de armas poucas. A gente senta todo mundo. Ah, está de boa, estou solteira. Eu sou uma pessoa que tem bons argumentos e também está debochada. Que pode me mandar para o Varedão. Eu sou uma pessoa que tem 33 anos e sou ator. Sou conhecido, nasceram, 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 tenho duas filhas. Sou cria daquela senhora, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí, se sou pai pra caraca, eu vou deixar de comer para os meus filhos com ele. Ainda tarde de discutir. Vou colocar, mas a gente discutir também é difícil o que fará. Minha ordem, caraca, eu sou tipo um mestre que eu sou, aliás. Mas eu acho que eu tenho grandes chances de ganhar esse preço. Meu nome é Luiz Sólio, eu tenho 31 anos. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. E encurso o sétimo período de medicina. Eu sou formado em engenharia de produção e resolvi fazer medicina porque eu não me senti realizado. Estou solteiro. Aí eu fico brincando que eu usou o barão da piscadinha. Sobre o sucesso com as mulheres, eu acho muito engraçado. Porque eu costumo dizer que eu fui forjado na feiúria. Eu era bem patinho feio quando era criança. Os melhores momentos. Eu sou de Vila Velha, Paulo André, cada vez que eu venho, nasci em Santo André, São Paulo. Hoje, como você dizia, eu sou preto. Eu sou preto, é campeão nacional na palma dos 100 metros. É um sonho que eu tinha de ser mais cedo mesmo. Porque eu quero um dia que ele esteja na arquibancada diretando por mim. Toda semana por mim, eu costumo ser um cara bem, bem, vai, eu gosto de ser. Eu tenho 28 anos, sou natural de Florianópolis. Eu gosto de ser notado, pra falar a verdade, chamar a atenção. E eu fiz um total de 15 anos de balé clássico. Eu adoro dançar. Eu sou da dança, então, tô com axé, eu tô rebolando. Tô com funk, eu tô dançando. Eu me considero um cara extremamente bonito. Lá no Big Brother, eu acho que o meu grande trunfo vai ser... Eu sou da Viana, mas muita gente me conhece como Pedro Scooby. Eu sou pai de três filhos, e eles são um todo na minha vida. Eu sou surfista desde que me entendo por gente. Hoje em dia, eu sou profissional de ondas gigantes. Faço parte dos maiores eventos do mundo. As pessoas me acham marrento, mas nem me conhecem. Muito que foi falado sobre mim, assim, foi baseado em fofoca. Então, eu acho que seria uma experiência das pessoas me conhecerem de fato. Acho que tá no PVV pra mim, ah, vai ser uma garotinha. Meu nome é Bárbara Reica, tenho 29 anos. Sou de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, e trabalho como modelo. Bem 8h80, uma hora eu tô na noite bebendo todas. Mas também, mas eu não gosto de ler. Eu sei que eu tenho estereótipo de, ah, patricina, não sei o que, loirinha e tal. E eu acho que isso também me fez sempre querer estudar, pra não dar razão pras pessoas pensarem... Meu nome é Nayara Zevedo. Eu tenho 32 anos, sou cantora e compositora, e eu estou... Eu sou muito competitiva. Eu sou muito, tipo assim... Aquela, ou eu ganho, ou eu ganho, eu tenho dificuldade, perdi. Eu nunca pensei em escrever por mim, ó. Por quê, Nayara? Porque eu sei que eu sou louca, descontrolada e perigosa. Eu sou uma pessoa exclusiva, também...